Fala galera do YouTube, voltando com mais um vídeo, eu só voltei aqui pra gente mostrar cara, uma coisa que eu fiz aqui, do meu pé de figo já tá produzindo, olha só que maravilha ele tá com alguns figos já, tá nascendo outros, e o engraçado pessoal, é que esse figo aqui ele é pequenininho, tá vendo, esse figo foi um pé de bonsai, eu comprei o pé de bonsai pequenininho, mais ou menos desse tamanho assim, e aí eu tirei da vasilhinha e coloquei aqui, ele já tá com uns 4, 5 meses, com adubo né, eu tô usando aquela de galinha, esterco de galinha, de frango né, e ele tá bem, os figos tão bonitos ó, tão bem bacana mesmo E aí E aí E aí E aí Obrigado.